A gente retorna aqui falando da pressão do grupo de alimentos e bebidas sobre a inflação. Acontece demais, né? A gente não gostaria que em dezembro chegou, para você ter uma ideia, quase 12%. E deve se intensificar ainda mais nos próximos levantamentos do IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo. Isso porque essa produção no campo que tem acontecido agora, em especial dos hortifrutis, já começa a ser afetada pelas chuvas volumosas que a gente tem falado desde o início do jornal. E aqui em Rio Preto não tem sido diferente. Quem começou a comprar os ingredientes que vão compor a ceia do Réveillon, já notou que os preços estão mais salgados do que na semana que antecedeu o Natal. Cada vez que você vem no mercado, você paga mais caro a hora de passar no caixa. A despesa cada vez aumenta bem mais, né? O poder de compra diminuindo e o preço aumentado. Compromete de alguma forma aí a ceia ou alimentação diária? Sempre compromete, né? Você vai gastando o que tem, quando você gasta, você não tem mais. Reflexo do que foi constatado pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O levantamento apurou uma inflação de 0,52% neste mês de dezembro. A prévia do acumulado ao longo de 2022 é de quase 6%. No topo da lista dos maiores impactos está o grupo de alimentação e bebidas. Estão sujeitos aí as leis de mercado e oferta e demanda do momento, né? Então, no caso dos hortifrutos, agora a época de chuva, novembro, dezembro e janeiro, vai haver um aumento dos preços, vai haver uma queda na produção, vai haver uma queda na qualidade desses alimentos e, mesmo assim, os preços vão aumentar. Então, isso as famílias vão sentindo ao longo desse período. Os outros itens, né, que às vezes não está sujeito à chuva, tem outros componentes que interferem na formação do preço. E esses aumentos afetam diretamente aqueles alimentos que são considerados essenciais na mesa do brasileiro. É o caso aqui da cebola. Como é que a gente faz algo sem tê-la como tempero, seja no arroz, no feijão, na salada ou qualquer outro alimento? Foi a que mais sentiu. A alta foi de 26%. E quando a gente faz o acumulado, nos últimos três meses, chega a 54%, exatamente, a cebola. Que antes a gente chorava só para descascar, agora a gente chora para comprar também. Esse aqui é o mercado mais em conta que a gente encontrou. O quilo, deixa eu dar uma verificada aqui, R$ 4,78. A variação é muito grande de mercado para mercado, porque você encontra tanta gente passando, pesquisando, olhando, pode chegar até R$ 10 o quilo da cebola. Tem lugar que está R$ 6,00, R$ 7,00, já chegou até R$ 10,00. Quilo da cebola. Quilo da cebola. Outro item que ajudou a pressionar esse índice foi o tomate. A alta chegou a quase 20%. O valor cobrado pelo quilo do produto está bem perto dos R$ 10,00. Esses aumentos consecutivos têm feito o consumidor diminuir cada vez mais o consumo. Eu levava bastante, porque meu esposo gosta de tomate. Então, eu fazia molho de tomate e deixava congelado. Agora não dá, você tem que comprar só o que vai comer. E naqueles dias, né? Porque não pode comprar muito. Está muito caro, R$ 10,00 o quilo. As verduras ficaram de fora da pesquisa, mas em alguns estabelecimentos o preço começa a subir. Alface, rúcula, couve e outras folhas tiveram um acréscimo médio de R$ 0,50 por março. As chuvas das últimas semanas têm contribuído para isso. Este produtor, que fornece para alguns mercados da região, explica que o excesso de água tem prejudicado muitas hortas. Com o solo encharcado, as folhas mais velhas apodrecem e as mais novas não conseguem se desenvolver. Atrasa muito, né? A verdura demora muito a crescer, amarela, né? É difícil para produzir. Atrasa muito tempo. Aumenta os custos, né? Porque a gente tem que estar jogando mais adubo, cuidando mais. Então, fica mais caro, né? E produz bem menos. Para nós fica bem complicado. As ceias, às vezes, ficam mais restritas. Aqueles alimentos mais simples, né? Aí, dependendo da família que está reunida ali, cada um vai participando um pouco e vai, de certa forma, tentando realizar a ceia e comemorar as festividades no final do ano em família. Mas que vai pesar no orçamento, isso vai sim, viu? É complicado, né? A gente vai diminuindo tudo no nosso consumo, né? Você viu a dona Raimunda, que gracinha? Ela disse que na casa dela todo mundo gosta de tomate. Tem um bebezinho lá em casa que adora também um tomatinho. Tem que comprar menos. Está difícil para todo mundo. Não só para a dona Raimunda, mas para todos nós, né? Temos que economizar cada vez mais.